E ae Dijento! E aí! É, é, encostou e endureceu E a novinha ficou louca Quando viu o tamanho Pede, pede boca, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, pede boca, pede, pede boca Calma aqui, isso que sabe o saco de na porra toda E em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que burro em purra Encoixou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Bem de boca É uma guia, carила, sacodira A forra toda Bem de boca E em cima da cama no quarto gelado Com a porta fechada, ela pede que UU RIR UU RIR Uía Da filha da puta É na canta É a porceta que é a gostar É a no cozinho que ela pede que porra e porra e porra e porra da puta e porra e porra e porra e porra